Para todo o sul do país, soluções em eletrodomésticos é com a Máxima Eletros, que destaca nesta semana este forno glass da Franck. Acabamento em inox e vidro preto, é um forno lindo, com funções de cozimento multifuncional, ventilação de resfriamento, que impede o aquecimento do móvel onde o forno está embutido, porta com vidro duplo, são sete funções com comando mecânico. É um equipamento lindo e elegante. Quatro parcelas de R$ 650,00, aqui na Avenida do Estado 1231, com o fone 3363-5541. Vem para a Máxima Eletros!